Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Prozinha e hoje eu vou contar mais uma história para vocês. Já conhece o meu canal de histórias no YouTube? Então vai lá, Prozinha História. Dê o seu like para todas as histórias, tá bom? Bom, a história é uma fábula africana e está neste livro aqui, Fábulas do Mundo Todo, da editora Melhoramentos. Bom, a fábula de hoje fala de dois animais da floresta. É o macaco e o crocodilo. Vamos lá para a história. Certo dia, o macaco em cima de sua mangueira com frutos deliciosos olhava para o rio que por ali passava. De repente, aparece um crocodilo. Hoje eu estou querendo comer na janta um coração de macaco. Vamos ver como será. Olá, senhor macaco. Desça na árvore para brincarmos. Eu não te conheço. Eu não vou descer daqui. Oh, que pena. Eu queria te mostrar uma mangueira com frutos mais deliciosos que os seus lá do outro lado do rio. É mesmo? Ora, mas eu não sei nadar. Como eu vou até lá? Bom, você pode vir nas minhas costas e eu te levo para o outro lado do rio. E foi assim que o macaco subiu nas costas do crocodilo e foram indo pelo rio para outra mar. Quando chegaram no meio do caminho, o crocodilo começou a afundar e o macaco gritava desesperado. Socorro! Socorro! Eu não sei nadar! Alguém me ajude! Oh, 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 oh! E o crocodilo? Eu terei essa noite um belo jantar de coração de macaco. Ora, ora, que pena. Se você tivesse me avisado, eu traria o meu coração junto para este passeio. O como é que é? Quer dizer que os macacos não andam com o coração? Não, para uma floresta tão perigosa, nós macacos não corremos com o nosso coração por aí? Deixamos lá na nossa árvore. Ora, ora, eu não sabia, mas eu tenho uma sugestão. Vamos até a margem do outro lado do rio e aí eu pegarei umas mangas deliciosas e depois voltamos para a minha árvore e eu lhe darei o meu coração. Não, de jeito algum, vamos voltar agora. E o crocodilo virou de lado e continuou o caminho em direção à árvore do macaco. Logo que ele chegou, o macaco pulou para a árvore e lá de cima jogou uma manga na cabeça do crocodilo. Olha, você pensa que eu sou bobo? Se quer o meu coração, vem até aqui em cima buscá-lo. E o crocodilo, de cabeça baixa, foi embora nadar em outro lugar. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.